Eu esperava essa festa toda aqui em Serrinha, mas realmente eu estou gostando muito. Tá ótimo, animado, pessoal numa vibe ótima. A festa tá uma maravilha, perfeita. Tá maravilhoso, até agora tá perfeito aí. A festa momesca em Serrinha este ano chegou trazendo algumas novidades. Um resgate cultural, uma vez que o tradicional carnatal da cidade não se realizava há alguns anos. E uma campanha social que arrecadou toneladas de alimentos trocados pelos abadás. Mesmo sendo antecipado, o evento animou Serriense no domingo, 4 de fevereiro, com a estreia do bloco Amigos da Galega. A iniciativa foi da vereadora Edilene, que fez todo o cortejo, dançando e interagindo com os animados foliões. Resgatar uma cultura, resgatar o carnaval da nossa cidade, me deixa muito feliz. E saber que a gente conta com os amigos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a minha família, na pessoa do meu esposo neto, a minha mãe e meus amigos que idealizaram isso e nós compartilhamos. E Serrinha compartilhou. Nós estamos trazendo um novo momento para a história de Serrinha. E eu quero deixar registrado, enquanto vida eu tiver, e meus amigos quiserem, eu estarei a fazer todo ano esse evento. Ela levantou o carnaval da cidade de Serrinha, que tinha morrido. Essa galega é o fluxo. É só cair de jeito. Delícia. Presenças como a da Rainha do Carnaval da Bahia 2018 foram registradas. Além de convidados da galega de outros municípios e de autoridades políticas. Uma festa muito boa, resgatando a cultura do nosso município. Cultura essa que foi esquecida por todas as gestões que passaram. Então hoje a gente se sente parabenizado pela gestão da UVB em nome de Adilene Ferreira. A população de Serrinha e toda a região só tem que agradecer a Adilene, esse esforço por arrastar essa multidão num dia como hoje, com toda a tranquilidade, com paz, com ordem. Maravilhoso. Essa retomada do Carnaval de Serrinha demonstra o poder que Adilene tem. Imagine na Bahia. Ela fazendo isso por Serrinha, imagina no todo o estado. Com o esquema reforçado de segurança, cerca de 10 mil pessoas curtiram os shows da cantora Carla Cristina e Cia da Suíte, a bordo do trio Parajos. Carla Cristina arrastou o bloco Amigos da Galega até a Praça Morena Bela. Atrás do trio elétrico, a galera cantou e dançou novos e antigos sucessos da cantora. Muito bacana a gente poder resgatar o Carnaval, que é a cultura nossa, que é da nossa gente na nossa terra e trazer alegria para onde quer que seja. Então a iniciativa dela foi maravilhosa e que perdure para a vida toda. O cantor Felipe Pato fez uma rápida participação encerrando a folia. O público presente aprovou o novo formato, com a proposta de torná-lo tradição. De repente, por que não fazer o Carnaval de Serrinha? Se já for um dos melhores carnavales da Bahia. E ela conseguiu trazer esse público, porque só os blocos menores não trariam público tão grande. Mas a ideia de aparecer um trio elétrico na praça, camisas, blocos, uma coisa mais organizada, isso vai sugerir para que o ano que vem seja melhor ainda. Esse ânimo todo é por gostar da minha terra, amar e acreditar que a Adilene Ferreira vem aí. Eu estou torcendo por isso. Ela é 10. Só ela para resgatar esse Carnaval que a gente precisa. E o motivo todo mundo já conhece é que o de cima sobe e o de baixo desce.